MÚSICA 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 Hoje, eu quero apresentar a vocês um novo olhar para a doença de Alzheimer. Um olhar mais terno, um olhar mais carinhoso. Um olhar sem pena, só com amor e gratidão. Primeiramente, eu gostaria de apresentar para vocês, com a esperança de despertar o mesmo interesse que eu tenho, os motivos para o que eu escolhi este tema. Primeiramente, pela primeira ideia do TEDx. Ideias que merecem ser disseminadas. Eu acredito que a minha ideia merece ser disseminada pela empatia que ela gera. Pelo fato de ajudar pessoas que têm essa doença tão triste. E, além disso, pela complexidade da doença. A doença de Alzheimer é uma doença inteligente, que sabe o que está fazendo. Que sabe que destrói famílias e muitas outras consequências. Primeiramente, eu vou dar para vocês uma introdução à doença de Alzheimer. Uma coisa que muitos não sabem é que Alzheimer não é uma doença separada. E sim, uma variante da demência. Além disso, é uma doença neurodegenerativa. Ou seja, é prosensual. Vai piorando com o tempo. Ela também funciona por atrofia cerebral. Que é como se a sua massa cerebral murchasse. Assim como a gente pode ver nessa primeira imagem. E nesse visual mais 3D. Ela também atinge o hipocampo. Que é esse lugar no centro do nosso cérebro. Que é responsável pelas memórias de longo prazo e aprendizado de curto prazo. E é por isso que Alzheimer tem como sua principal característica a perda da memória. Por último, a doença de Alzheimer funciona por um gene. Ou seja, um fator genético. Por exemplo, se um avô tenha a doença, é provável que seu neto tenha também. Minha experiência com a doença de Alzheimer. Um dia, eu fui convidada, quando eu tinha uns 8 anos, pra casa de uma amiga no interior de São Paulo. Ela. Tinha uma... Lá na casa dela, eu via uma velhinha. Baixinha, corcunda. Muito confusa. Eu fui notando ao longo dos dias. Não estava triste, nem nada. Mantinha o bom humor. Mas não sabia onde estava. E não reconhecia as pessoas com quem estava. Então, eu decidi perguntar pra minha amiga. Tá tudo bem com ela? O que aconteceu? Ela me falou que a avó dela... Que essa era a avó dela. E ela tinha doença de Alzheimer. Alzheimer, como eu fui buscar, é uma doença que faz você esquecer. Também conhecida como a doença do esquecimento. Também fui descobrir que na minha família tivemos um caso de Alzheimer. O caso de Maria do Carmo, Lia, que morreu aos 90 anos, vindo direto do interior de Pernambuco até Recife. Eu carrego o gene. E aí? Claro, eu poderia ficar me lamentando todos os dias. Ai, minha vida vai ser por nada. Se no final eu vou esquecer. Certo? Ou, eu podia aproveitar cada dia como se fosse o último. Encontrar em todos os dias uma oportunidade de reinicializar. De recomeçar. E viver a minha vida ao máximo. Com o maior ênfase que eu consiga. Como se manter positivo durante essa jornada? Nessa jornada, eu não quero dizer apenas a jornada dos portadores de Alzheimer. Ou de quem cuida. Mas também a jornada até chegar lá. Sabendo que você tem o gene. Como você se mantém positivo? Ou encontra felicidade nisso? Encontra beleza. Bom, eu acredito que é possível encontrar beleza em tudo que a gente faz. Inclusive, nas coisas mais terríveis, como essa doença. E, para isso, você sempre tem que ver o lado bom. Ou seja, ver como, a partir dessa doença, você vê que você precisa aproveitar a sua vida todos os dias. Viver com a maior vida que você pode ter. O olhar de quem cuida. Depois de uma pesquisa, eu busquei uns trechos de pessoas que cuidam de portadores da doença de Alzheimer. Tem que ter muita cautela. Procurar é não se focar muito. Alzheimer. A dor de esquecimento. Época. Essa é uma frase que eu gostei bastante. Porque, muitas vezes, esquecemos que um portador de Alzheimer teve uma vida. Teve ensinamentos. Não foi... Não é apenas um portador de Alzheimer. E sim uma pessoa. Que teve sua carreira, teve sua família e teve sua formação. O Alzheimer não é uma doença da pessoa. E sim uma doença da família. Aprendendo a cuidar de quem tem Alzheimer. Draus Varela. Essa eu achei muito legal. Porque essa eu me identifico. Até hoje, vejo as consequências da doença de Alzheimer na minha família. O medo de portar o gênio. O medo de, quando chegar no final, ter sido por nada. O bom humor faz parte. Tudo aquilo que pode ter graça, incorpore. Faça rir. Permita-se rir junto. Fernanda Guzzoli, em entrevista para a revista Pro Diet. Essa eu gostei bastante. Porque é aí que a gente encontra o otimismo. A gente não pode esquecer que essa pessoa também tem emoções. O portador de Alzheimer também quer rir. Também quer ser feliz. Mesmo que não saiba o que está acontecendo. Todo mundo quer rir. Bom, como fechamento, o que eu quero dizer é que a gente tem que olhar para essa doença como uma forma da gente... Como um incentivo da gente, todos os dias, aproveitar mais e mais a nossa vida. Viver para que a vida seja memorável. Que você não precise esquecer dela. Obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto